Oi, gente! Eu sou a Elô, eu sou a Nath, eu sou o Anão, e nós juntos formamos os Caçadores de Lendo Elite! Estamos em equipe reduzida hoje aqui pra averiguar, fazer uma investigação bem inuciosa aqui no Hospital Abandonado. Conta aí pra gente, Nath, o que tá acontecendo. Nossa, nega, eu me senti numa entrevista agora. E aí, Nath? Bom, gente, o negócio é o seguinte. Vocês já estão sabendo que aqui o Hospital Abandonado, antigamente era bem tranquilo pra gente, né? E ultimamente começaram a acontecer umas coisas que começaram a deixar a gente com mais medo, né? Por exemplo, o caso do nosso amigo Lomba. Eles vieram aqui, porque o Renato pediu uma investigação. O Lomba e o Boto vieram pra cá pra dar essa investigada e descobriram um ritual de magia negra. E, gente, não é aquela macumbinha, assim, pequena? Não, é aquela gigante, pesada, feitiçaria mesmo. Fotos. Beleza, suave. Depois disso, eles simplesmente flagraram um feiticeiro que amaldiçoou os caçadores de Lendelich. E, principalmente, o nosso amigo Lomba, que foi o que mais sofreu as consequências. Cara, ele até pegou fogo. É, coitado, não tá fácil pra ele. A gente veio fazer a investigação só nós três, mas com autorização dos oficiais. Exatamente. Antes de vocês falarem aí, putz, Nath, você e Alô já tentaram fazer isso antes e deu errado. Bom, gente, era noite, primeiramente, a gente veio sem autorização. E hoje é de dia, mas tranquilo. E a gente veio com autorização dos oficiais. Então, a gente veio mais pra dar uma averiguada naquele quarto onde aconteceu todo esse ritual. E mesmo a gente encontra alguma coisa, né? É, a gente vai fazer uma varredura geral, porque a gente não sabe se ele usa só aquele quarto, se ele faz, tipo, vários locais. Então, a gente vai aproveitar esse dia agora pra investigar bastante, né? Então, vambora? Vambora, partiu. Vambora. Vamos. Bom, minha gente, vamos dar uma averiguada aqui. Por mais que seja de dia, ainda assim pode ser que tenha e apresente perigos, né? Exato, porque... E também, todas as vezes que a gente veio à noite, a gente não achou nada. Nossa, a gente tem que ir na minha parte ainda. A gente tem que botar a sua época acima, né? É, porque senão você só grava a nossa bunda, né? É, calma. Basta o menino aí, que eu tenho que botar até cima, né? Desculpa. Tá. A gente vai... Acho bom a gente separar, né? O que você já acha perigoso, mas que... Mas a gente consegue fazer uma averradura melhor. É, eu acho que separar, então... O que eu acho que é de boa. Tá, então... O que vocês acham? Eu vou me nesse primeiro corredor, a Nath no último. E eu vou me enganar os quartos daqui. Fechou? Gente, qualquer coisa, né? Você sabe, né? Pende o grito, a gente se ajuda. É verdade. Quando eu falar SOS... SOS é correia. Ó, tamo aqui já. No primeiro, Elô, no primeiro. Qualquer coisa a gente tem, grita que a gente se reúne, beleza? Beleza. Aqui é o verde, né? Pode ir. Ó. Gente, até agora... Tá tudo suave. Ó. Das outras vezes à noite... Não tivemos uma... Gente... E, gente... É... A última vez que a Elô e eu a gente veio aqui... A gente não tem boas recordações, tá? A gente veio à noite com a intenção de encontrar alguma informação sobre o... O tal feiticeiro. Infelizmente, a gente encontrou três homens que ficaram... Assediando a gente. Então, a... A nossa última recordação daqui não é das melhores, né? Então, a gente já vai ficar mais atenta. Como eu disse pra vocês... A gente veio aqui mais pra averiguar... E ver se a gente... E ver se a gente encontra alguma coisa. Sim! Tudo certo, né? Eu tava respondendo a Elô. Tudo certo. Ó. Outro. Outro banheiro. Cara, eu quero encontrar esse cara e pedir respostas, cara. Por que ele tá fazendo isso com nós? Nós pedimos desculpa a ele. Né? Nós pedimos a... A cidade de desculpa. A gente tá pingando, velho. Esses tempos aqui, tava chovendo, então... As roupas. A gente fica bem esperto aqui, porque sempre tem muito morador de rua, né? É... Pelo que eu vi, gente, pelo que o Lomba me falou, o feiticeiro lançou uma maldição e foi bem direta pra ele, sabe? Ele começou a falar que eles não deveriam ter feito o que eles fizeram, que era pra eles saírem o mais rápido possível dali. Ó. Tudo limpo. Realmente, ultimamente, a gente não encontrou o feiticeiro. É muito louco pensar que isso aqui vivia médicos, enfermeiros, atendentes, né? Muita gente mesmo vivia aqui. Vivia trabalhando, eu digo, né? Seguranças, pais, mães, crianças, na pediatria. Mano. Dá uma olhada pra trás, né? É muito grande o hospital, galera. Será que tá tudo certo com eles, ó? Elô? Oi? Tá tudo certo aí? Tudo certo aqui? Tô só dando uma... Fazendo uma investigação maior. Mais certinha, gente. que hoje eu quero encontrar pelo menos alguma coisa que nos leve a saber se o feiticeiro ainda tá vindo aqui. Tudo certo? Se o feiticeiro ainda tá vindo aqui, se ele ainda tá fazendo trabalhos, entende? Nossa, ainda bem que a gente tá vindo de dia, tá? De dia é bem mais tranquilo, gente. A vibe é muito mais tranquila do que se a gente tivesse vindo à noite. Ó, até agora. Você já foi em todos? Não, legal, não. Vai olhando esse daqui, ó. Tá. Não, lá, lá, lá. Eu... Eu falei que é bom a gente fazer uma investigação mais tranquila. É, eu entrei em tudo lá. Pra gente saber se a gente descobre se o feiticeiro ainda tá vindo aqui. Alguma coisa, se tem algum... Se ele tá fazendo trabalho. Até agora eu não achei nada, não. Ó. Gente, nem compara. De noite... Lembra que foi aqui com a pessoa toda, né? Sim. Foi, foi aqui que enquadrou... Até o outro corredor tá limpo, não tem sinal de nada. Mas... Tudo certo, e quando a gente não encontrar nada ainda tá suave, né? A última vez foi bem aqui, né? Foi. Vocês viram a humildade? Vai olhando esses quartos aí, calma. Aqui foi o número 3. Nada? Nada, nada. Ah, gente, foi nesse quarto aqui, ó, que aconteceu a causa... na janeiro, tá? A causa é cheio de bela, né? Que é tipo, que é muito bela mesmo. Bela em cima dos lugares, assim. Aqui no meio tinha um trabalho... É, eu vim de lá, entrei ali pelo outro. Inclusive, minha gente, eu vou pedir pro editor deixar pra vocês a cena exata quando eles entraram e daram de cara com tudo isso. E, editor, deixa aí também a parte que o feiticeiro entra aqui falando altas coisas pra eles. Coisas tipo, vocês não deveriam ter vindo aqui, vocês vão se arrepender de ter vindo aqui. não voltem mais. Então, editor, deixa isso pra quem não assistiu ficar por dentro do que aconteceu, tá? Vamos lá! Ele viu nós aqui, cara. Ele viu nós aqui. E escutou o que ele falou? Escutou o que ele falou? Só que ele tá ali! É, B, gente. Fazer uma averiguação certinha. Bela, vê se você consegue ver. Ó, gente. Olha quem que sai. Tem... Uma mala ali. Aqui. Será que é de novo? Não tem que fazer. Não tem. Oxi!